Tem cara de cara Tá sua? A Toyota empilhadeira É o bicho mesmo hein doido Tá gravando já ou? Agora estou gravando Agora não pode falar mais mal de ninguém coxinim Para de falar mal dos outros Fazer uma entrada suave e agressiva ao mesmo tempo Hummmmm Delicia Oxi Vai vai deu pra entrar Tem uma empilhadeira Tem uma empilhadeira Não tem uma rua tem uma rua Tem uma rua Planta 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 laranja Ih ta vindo Toyota Empilhadeira Empilhadeira Garagem tem também Morri Ta vindo Ta vindo Toyota Ta vindo Toyota Matei mais um aqui Vambora Dois garagem Pode vir Como assim só eu? É só pra você emocionar Caralho emocionei Odris Olha que você falou que era só eu Eu emocionei mesmo Eu comecei a pular aqui Tá galera vamos fazer aqui o seguinte Eu vou sortear aqui quem vai ser o entrefreg aqui do time Vai olhar pro chão Pati que é tu Você ficou escolhido se fudeu Tudo bem vambora vai Vai ter que entrar em algum lugar Que a gente vai junto É a calma Ah é assim mesmo que funciona? Então pera então deixa eu te contar que não fui eu não Foi o meu porquinho que foi escolhido Ele vai entrar e vocês vão atrás Ah eu que sou seu porquinho que merda Rodrigo parece um porquinho eu adoro ele Não nada a ver irmão Eita porra que de graça Eu vou chegar aqui que parece um porquinho aí sério Faltou Ah já estamos falando mal daquela pessoa de novo É Vocês são muito pau no corpo Não não esse ai também Esse ai também Mas esse não é o nosso porquinho de estimação não Oxi Esse é A gente tem um porco fêmea Caralho babado Não é qualquer porco não Esse eu não to sabendo não pessoal Eu acabei de Porco de elite Segue 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 aqui Tem Tem Toyota Tem Toyota Meu Deus Vai tudo aqui Vai tudo aqui Caralho é drizzly Porta azul Porta azul Porta azul Porta azul Ali ainda Gente o que ta acontecendo Meu time inteiro morreu Porta azul Porta azul Não foi O ultimo monta Toyota então Nossa eu só corri nesse round Eu não fiz porra nenhuma Tem Toyota Calma ai que eu vou bangar Vou bangar Oh vem alguém aqui me da pezinho Pra subir essa caixa Eu vou te dar Vem Sobe aqui Vai 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 Morre 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 Tem um defusando Ih vamos travar ai pra defusar Owner Seu n будто Ai, nossa, me matei por você, porque não é que vai ficar por ele Os caras começam a entregar, mano, os caras começam a entregar É que você não tem graça, não é dele? Tem que ter dificuldade Caralho, Lucas, valeu, velho Toyota Dois Toyota Caralho, errei todos os tiros Ah, matei ele Tem dois ali Alta errei Matei, matei o Alta Viu dele, fez dele Ah, é sério que acabou a minha munição? Puta, que filho de uma puta que eu sou, na moral, alguém come minha mãe Caça em área, caça em área Não, o caça em área já comprometeu a minha Nossa, que vacilo, velho Morri, mas nada Rodrigo, quer uma Alpe? Compre uma Kai pra mim Me dá pedrinho, me dá pedrinho Eu sempre dou Alpe pro Drizzy Não, eu sempre dou Alpe pro Drizzy, que ele joga bem com essa porra aí Pô, Gaxininho Gaxininho, eu jogo pelo time, eu jogo pela vitória Tô com ciúme Pra te fermer o porra Pra te fermer o que, mano Por que? Porque é o combinado Ai Não importa Eu tô mirando nas formigas Eu matei 13 já nessa partida Brigadeiro, brigadeiro Boa Pedro Adoro, adoro a sua caminhada aí sem o time Nossa Pedro, nossa Pedro Matei, matei, não matei? O outro 10 de vida, 10 de vida esse Pedro, não emociona Ele tá escantei, escantei Ai Nossa, Alpe, Alpe, Alpe Não da cara Não, não, não vai devagar Não, não vai devagar Que emociona comigo sim Tá vindo no garagem, Pati, velho, vai vir nas suas costas aí Macei de Alpe Mortei, mortei 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 Mortei Mortei, mortei Sem a calar, Odris John, cê sabe? Não Tá melhor não Vai ser Pofo Entrou aí Vai ver esse Ah, boa Pode entrar Ah, é sério? Na moral, velho Vai ser Ó, minha Alpe ficou na garagem Vai, Alon Quatro ficou Ai, errei Puta, eu tirei a mira do cara, velho Caralho, eu sou um idiota Velho, você acaba a bomba, verde Cuidado, verde Nossa, eu nunca mais jogar de Alpe na minha vida Sei Um x5, Guaxi Eu confio Também, Guaxi Eu não vou morrer pro primeiro que apareceu Ah, miserável Ai Ah, no Não, eu não posso levar aquele emote Não, eu não posso levar aquele emote É verdade Um deles você não pode levar dano Linda Tenta segurar essa AWP Tenta segurar essa AWP Tá lá Tenta segurar essa AWP, foda-se Tá achando que é caderno Ó, Thug Life É muito feio Ih, bugou, 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 bugou Bugou, bugou, bugou Bugou, tô vendo, tô vendo Odris, Odris Que beleza Boa Aparece um idiota 3, 2, 1 Se ele morrer depois do tempo Eu vou começar a chorar Existe Acho que eu vou murchar a garagem Peraí 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 Ai, vão sim, vão sim, vão sim Não para, Luquinha Não para, Luquinha Eu tô cego Ai, mano Vem, vem comigo Pula, pula pra direita Vem, vem Pula, pula pra direita Direita Pulei, pulei Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe e pega os caras Caralho Ah, tô cego, mano Ai, que ódio É, isso é forçado É, o que eu quero dizer que O cara virar e tirar Morreu Vai Mais um, mais um Uh Ih, morreu Outro, outro aí junto Boa, boa, boa Alguém pega o P dele Alguém pega o P dele Vai, vai, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Tomei, tomei, tomei varada Sobe, sobe, sobe Mas não dá pra subir aqui Nada assim Sobe, vai Eu não consegui Ele me deu aí Eu não sabia subir Você é mais burro ainda Do que parece Você é mais burro ainda do que parece Caralho, deu certo Morreu, morreu Tem pilha dele, tem pilha dele Tem pilha dele, tem pilha dele Tem não, tem não Peguei, peguei Demoraram muito Vai, planta amarelo Olha, eu não entendi o que aconteceu Ali, ali, ali Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Boa Nossa, Drizzy Manda verde Ah, eu ia ajudar a matar né mano Eu ia conseguir matar uma Por que É a ultima, é a ultima Foda-se Manda um beijo Cadê a Goste mãe, cadê a Goste mãe Manda um beijo pra Goste mãe Ah, e pra mim eu gosto de nem seu filho da puta Que isso? É que ela gosta de mim Ela não gosta de você Drizzy Para de ser falsa Que isso? Você caiu Sua time é? Se o cara for te matar, só pula Paty, fica como? Tá Só sai pulando Cadê aquele hack lá do Bunny Hoping? Vamo aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou ter matado aquele com aquelas balas velho Pra ele tirar nele Só ele, só ele Calma, Paty Fin Calma, Paty Fin Cheguei Matar ele Pula-a Deixa eu ver se agora eu acerto a smoke em Vai Vai Ah, menos pior vai Ah, menos pior vai Não, é lona que ta Tem, tem garota Matei uma empilhadeira Tão de pistola Matei um porta azul Matei outra empilhadeira C4 ta aqui Vai pela base aí Tem um bem na direitinha No cantinho da direita Ah, cegou Cheguei a guache Sério? Aham, ele tava mirando lá Desculpa pessoal A gente só comprou flash pra cegar os amiguinhos aí, querido Eu perdi minha arma pessoal É sério Gente, eu perdi minha arma Como? Eu não sei, eu acho que eu esbarrei no G e dropei ela, talvez eu não tenha comprado Ah, eu não comprei, que burro Que loucura Ai, Pedrinho Ai Porra, Pedro Tava até não voltar Tava voltando Tava voltando pra virar Matei uma filha da puta que joga bem lá Matou um Ah É 94 de dano Boa louca, filha da puta do caralho Arrubado pau no cu Oxi A gente me rushando o site e se fechando Ah, é porque eu ia deslocar e... Ah, é pra ele atirar porque mano Nossa, tem um ai pra atirar no fundo do bomb Outro no fundo do bomb E um xadrez Embaixo de você Mano, eu ia tentar fazer um ninja mano Ative você não tem muito tempo amigo Sempre fuso aqui Perdeu o time Ah, velho Essa flash me fodeu, Paty Oh, querido, eu vou parar de flechar Desse round Nunca mais foi pra flash Acho que foi o Elona, hein, Clã Cuidado com a rua Matei um Ah, eu acho que eu balei ele Menos 96, Paty, pro garagem Um tiro Dentro da caixa Morreu Oxi Ah, tá meio da rua Morreu Vai da merda É tudo bem Vai, vai, Guest Sobendo, sobendo Morreu Morreu, vai, 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 vai Eu vou morrer Eu vou morrer E tomei Das costas, das costas, das costas Ai, tem nas costas Não jogaram nada aqui dessa vez Aqui jogaram, aqui flecharam já Passou eu também C4 morreu Dois mortos C4 aqui Tem xadrez Xadrez com 82 de dano Tem dois ai, Bado Boa Tem mais um ai O que que é a goteira O que que é a goteira O que que é a goteira, mano? Ai ai ai, entrou, entrou, entrou Ó, eles vão vinhar, vão vinhar Já começaram a anunciar já Já começaram a jogar um monte de bank Quando vinhar Mas sai que não certei Ó, já saiu do... 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 da e-book Morri, morri Passou eu escanteio Matei um, mas tem todos lá dentro Tem todos lá dentro Tão todos lá dentro Calma Vai, vai Tem um miadaço 3 e um miado E um miado Vai na calminha Vai na calminha Deidinha Uxi Aaaaah Aaaaah Eita, subi Valeu Deve ser tudo a cara Foi boa, foi boa Jogão do carai Não foi um jogo feliz Mas foi um bom jogo É isso aí